Algumas vacinas, como a da gripe, a da hepatite B e a difteria, tétano e coqueluche, são especialmente indicadas para as gestantes, para a proteção delas e também do seu feto ou bebê que irá nascer. As vacinas atenuadas, como é a vacina da febre amarela, da tríplice viral, da varicela e herpes zóster, em geral, são contraindicadas para as gestantes. É importante lembrar que a gestante deve sempre consultar o seu obstetra ou um médico antes de se vacinar. Portanto, as gestantes devem se vacinar com os produtos indicados para esse período da sua vida. Legenda por Sônia Ruberti